Oi gente gravando mais um vídeo para o canal primeiro queria estar agradecendo os mais de mil inscritos agradecendo a todos pelo apoio de todos pelo carinho de todos e queria estar mostrando aqui nesse vídeo é a minhas frutíferas né que deram frutos nessa que estavam florescendo e agora com frutos né então vamos lá esse aqui é o meu pé de mirtilo né ele tá com as frutinhas já bem formadinha bate bastante sol aqui tem mais aqui ó mais frutinha tá carregado tá dando umas folhas novas também aqui é um pé de tomate e um pé de maçã que tá nesse vasinho gosto de estar sempre mostrando para tá atualizando o tamanho dele esse aqui é meu pé de um pé de pitanga paguei 10 reais nele plantei ele nesse vaso um vaso de concreto não é grande ele é pequeno esse aqui é meu meu pé de uvaia ele tem um pouco mais de um metro paguei 10 reais nele também tá nesse vaso tá no embalde e tem bastante pé de tomate nele que nasceram aí aqui tá um pé de carambola ao redor dele eu plantei bastante cebola roxa aqui ó olha o tamanho dele esse é o tamanho dele é um pouquinho mais de um metro também e esse aqui é o meu pé de mexerica pocão e aqui tem mais cebolas plantada já tá quase na hora de serem colhidas nesse vaso plantei alface aqui na garrafa pet eu plantei uns alface também tá indo bem aqui as minhas cebolinhas meu pé de laranja lima esse ano ele não produziu deu bastante flor mas caiu esse aqui é o meu pé de limão galego tá cheio de brotinho isso aqui é uma flor da cebola aqui é as cebolas que estão plantadas no dentro do vaso né do limão galego esse aqui é um pé de pimenta e junto tá o meu pé de o pé de seriguela cheio de frutinhas também cheio de brotinhos novos meu vaso esse aqui é o meu pé de lixia esse ano é o segundo ano que ele produz e segurou até agora essas frutinhas que vocês estão vendo aí ela não produziu muito não esse ano aqui tem mais uma frutinha não sei se dá pra ver porque tá um sol aqui um pé de alface no vaso dele esse aqui é um pé é um pé de de ata pé de pinha tem gente que conhece como ata conhece como pinha esse aqui é um alface roxo que eu consegui encontrar que eu tava atrás dele porque eu não conseguia semente e nem conseguia mudinha aí no garden eu consegui tinha duas mudas lá eu consegui comprar essa daí por um real e cinquenta tá plantado nesse balde o pé de pinha foi plantado pela semente acredito que ele tem uns dois anos e uns dois anos e pouco mais ou menos esse aqui são cebolas da roxa que eu plantei pra aproveitar o vaso esse aqui é alface esse aqui é um pé de café o pézinho de café já tem um ano plantado paguei se eu não me engano oito reais nele tá florescendo já também aqui também tá começando a sair as florzinhas no vaso aproveitei também coloquei cebola da roxa e esse pé de alface esse aqui é um pé de figo que tá brotando acredito que ele deve tá perto de sair as flores né aqui ó esse aqui são cebolas da roxa eu plantei no vaso pra aproveitar plantei muita cebola esse aqui é o meu pé de romã cheio de flor tá produzindo muita flor mas não tá segurando ó tem bastante flor ele tá com uma copa muito bonita eu podei a raiz dele eu tenho eu tenho vídeo no canal mostrando a poda da raiz dele aí ele tá assim ó todo bonito cheio a copa dele tá bem redonda mandei podando também a copa dele pra tá controlando o tamanho dele aqui no chão tá cheio de flor tá caindo muita flor dele quero aproveitar pra tá mostrando também faz tempo que eu não mostro minha pé de pitai amarelo eu paguei acho que 12 eu fui 10 reais nele eu também tenho vídeo dele no canal comprei no mesmo lugar que eu compro minhas frutíferas e ele tá cheio de brotinho ó ele nasceu esse aqui esse esse aqui ele tava devagar vai fazer quase quase um ano oito meses por aí que eu tô com ele e ele não tava brotando ó aí ó como ele tá lindo tá indo bem aí aqui por último vou mostrar meu pé de amora que eu comprei faz pouco tempo tá cheio de florzinha cheio de brotos novos o vaso é de 45 litros e ele tá com aquela frutinha ali as frutinhas que chegou nele eu já comi todas e ó tá cheio de brotinha tá indo bem também e é isso gente quero agradecer a todos mais uma vez é quero agradecer é todos pelos inscritos né pelos mais de mil inscritos e agradecer o carinho de todo mundo agradecer pelo apoio de vocês tá obrigada e um beijão pra todo mundo